Os clientes da Unimed hoje de fora, eles têm reagido muito bem ao agendamento online. A adesão tem sido ótima. Hoje, se um cliente tenta agendar uma consulta, ele liga, liga para o consultório, liga para vários médicos e às vezes tem essa dificuldade de agendar. Pelo agendamento online, ele consegue a consulta até mesmo no mesmo dia. Para os clientes que ainda resistem na utilização do agendamento online, o meu recado é que venha aqui no SAC para a gente poder ensinar e para que eles vejam que é muito fácil e que vai melhorar e vai facilitar no agendamento das consultas. No futuro, a comunicação vai ser cada vez mais digital. A Unimed hoje de fora vem caminhando para isso. E o que a gente quer é que os nossos cooperados, os nossos beneficiários e as secretárias estejam caminhando com a gente também. Porque agora não tem mais jeito, não volta. E aí